E aí, amigos! Nesse vídeo a gente vai falar onde comer massa em São Paulo, hein? Mamma mia! Bom, se você tá chegando agora no canal, fique sabendo que esse vídeo está dentro de uma playlist dos melhores lugares de São Paulo, na nossa opinião. Então vai estar aqui no card, já clica com o botão direito, deixa aberto em outra aba e você vê depois desse vídeo. Então como esse é um top 3, a gente já vai começar logo com o terceiro lugar aqui. O terceiro colocado do nosso ranking é... A TAPO Trattoria. A TAPO serve pratos bem tradicionais, né? Quando a gente foi, a gente pediu as massas mais clássicas e é nessa linha que eles seguem. E o ambiente também, né? É bem clássico, assim, eles querem imitar um vagão de trem bem pequenininha, tanto é que quando a gente foi, teve bastante espera. Então fica a dica aí. Se você for numa sexta, sábado à noite, chega bem antes porque vai ter uma filhinha. Bom, e no final a conta deu uns 60 reais. Mas calma lá, porque a gente não pediu só os pratos, né? A gente pediu entrada, a gente pediu sobremesa, teve até um cafezinho. Então se você quiser saber tudo o que a gente pediu direitinho, entra aqui na descrição que vai ter o link do nosso post lá no Instagram. Então, ó, você vai curtir, tenho certeza. E por falar na sobremesa, rapidão aqui. Peçam essa sobremesa, pelo amor de Deus. Sim, gente, é de apertar a orelhinha. E pra quem tiver o 2x1, já se anima, pega ele, bota no bolso, que vale lá. A gente quer muito voltar lá, e a gente até queria que a TAPO tivesse ficado, assim, numa posição melhor no nosso ranking, mas não aceita VR. Então você pode deixar pra ir num jantar, assim, ah, caiu o pagamento, tô com 2x1, quero comer uma coisa legal. Aí você vai. Já em segundo lugar, ficou um lugarzinho que a gente conheceu há pouco tempo e já tá nos nossos corações. E a gente sempre quis ir, ficava enrolando, e quando a gente foi, aconteceu aquilo de nossa, por que a gente não foi antes? E é a Primo Pastifício. Eles estão em mais de um lugar, então com certeza aí tem um perto de você, tem perto da Paulista, tem lá em Pinheiros, mas antes de qualquer coisa, dá uma olhada nisso aqui. Primeira coisa sobre Primo Pastifício. Passa VR. Dito isso, vão pra comida. O Primo Pastifício vem de massas caseiras lá, então eles fazem a massa, eles fazem o molho, e eles fazem pra você levar pra casa, ou pra comer lá também. A gente comeu lá. Com uma massa sem recheio, com um molho surro ou branco, com pão italiano e parmesão, custa R$19. Aí lá tem vinhos também, então a taça sai uns R$8,00, R$9,00 e você pode aproveitar então esta combinação à vontade. Se você quiser ver mais informações sobre o Primo Pastifício, é só você ir no link da descrição que tá aqui embaixo, que tem o nosso post pra você dar uma olhada. E em primeiro lugar nesse top 3... Eles já vão saber o que é o primeiro lugar, a gente fala muito deles. É verdade. Meninas, quem conhece a gente sabe. Quem segue a gente lá no Instagram já deve ter visto que a gente fala muito desse lugar, e realmente ele é uma paixãozinha. E é o Italy, claro. Eu nem sei o que falar. Como a gente descobriu o Italy? A gente trabalhava ali pela região, e aí a gente ficou sabendo o que tinha. Ah, eu tenho uma filial do Italy aqui, tem menu executivo, não sei o que. Aí a gente foi conhecer assim, jurando que ia custar um rim. Mas pela glória do senhor, não. Compensa o preço pelo que ele oferece, tem alguns menus. É, e se você não conhece o Italy, nunca foi, ou só conhece de nome, é um complexo que tem seis restaurantes, mercado, café, sorveteria. É uma cidade da Itália dentro de São Paulo, é isso. Em cinco deles tem menu executivo, de segunda a sexta, na hora do almoço. Então você paga 38 reais pra comer a massa, uma bebida e uma sobremesa. No VR, gente. E tem um bônus. É legal a gente falar também que o mercado lá passa VR. Você pode comprar pão italiano, meninas. Pode comprar um monte de coisa, queijos. Mas sem mais spoilers, a gente vai fazer um post lá no nosso Instagram, mostrando o que dá pra você comprar no mercado do Italy. Se você não segue a gente, essa é a oportunidade. Segue a gente lá, porque a gente mostra tudo pra você, ó. Dicas de graça, entendeu? Com certeza, faltou um monte de lugar bom no nosso top 3. Comenta aqui, que a gente fala se a gente já foi, se a gente não foi, a gente pode conhecer também. Quem sabe você não vai com a gente. Esses vídeos de top 3, eles saem uma vez por mês. Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum desses vídeos que vão sair, né? É isso aí. Então aproveita e vai com o Guil. E vai comer o Kati Peppelita. Então, amor de Deus.